Tá falando, tá falando. Fala aí, Henrique. Fala alguma coisa aí. Aí, falou. Bora, bora. Pegou, pegou, pegou. Vai. Bora lá. Toma técnica para o Lucas que quiseres matar o que tiver que matar. E aí, vamos aí, mano. Vamos focar agora aí. Vamos ganhar essa porra. Finalizando esse mapa aí, mano. Isso, isso, isso. Vai fazer a gente morta para os caras? Nossa, tá sério, velho. Não, 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 não. Você é muito deus, velho. Deixa eu chamei. Vai fazer a gente, velho. É, sim, eu vou fazer a gente. Também vai peru, mano. Vai entrar nessa porra, vai entrar de chagunha, velho. Luquinha, não dá cara. Tem a smoke da cabeça e explodir, velho. Sim. Já vamos ao aqui, ó. Tô no pixel já. Não, eu não vou botar sem smoke. É colete, é colete. Eu vou botar colete base. Decoe. E aí, vamos fazer Henrique. Bora. Dois, três e vai. Comeu, comeu caverna. Comeu, comeu dois caverna. Codeu. Dois cavernas, dois cavernas. Dois cavernas, galera. Liga já, também. Boa. Boa, embaixo, mais um cavernas. Cavernas aí, velho. Ah, cavernas, cavernas. Vai esquerda, vai esquerda. Deixa eu ir. Minha, minha, minha. Oh, valeu. Como você tá fora aí, mano? Sempre aparece a gachada, Henrique. Você sempre aparece em pé, velho. Isso é muito ruim, cara. Porra, mano. Matou esse cara da cavernas. Toma, 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 toma. Olha o eco seco aí. Dois eco secos, trabalhar com dois AW. Bora, bora. Vou forçar um. Vou tentar dar uma olhada no meio, velho. Vê como eles estão marcando. Eu acho que não dá cara mesmo. Tem uns caras lá que são papais. Pera, ele puxa. 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 Tá lá, tá lá mesmo. Tá lá mesmo. Pera, é caça deles. Timo tiro. Vai aparecer ligação. Fer, vai aparecer ligação. Avançado L. Jogaram retrancado, hein, velho. Um L avançado ali. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Jogaram retrancado. Come o Nip, come o Nip com ele. Come o Nip com ele. Vai, vai, bora, bora. Isso aí, Jogaram retrancado. Tem um base. Bombe, bombe, vai aparecer. Nip, Nip, bombe. Nip, bombe. Bombe, bombe. Bombe, bombe. Valeu, valeu. Rancamos duas armas, tá bom. Nossa, ele arrancou muita arma, tá bom. Mas você vê o que quer que você faze, né? Você consegue confassar, mano? Uma galinha. Não, 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 não. Ele acha bad. Se perder esse round, vai dar esse round de graça. É. Faz. Tá tão liso lá, velho. Foi só um main game. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer uma entrada com o Smoke. Fazer uma entrada com o Smoke aí, bora. Com o Smoke. Esmoco o base. É a HE pra jogar na base lá. Fiz o Nair. Esmoco a passo. Esmoco na liga. E aí, bora? Fazer agora, fazer agora. 2, 3, e vai. Ah, eu achei o Resmoco aí, velho. Da base. Fazer agora na base. Fazer agora na base. É um passe em falso. Tá base. Tá cego. Ó, não, eu não bombe aqui. Tem que comer, não fica a torre. Comendo, eu tô comendo, velho. Cadê o bomb? Tá bom, eu tô cego. Tá vindo, chatão. Se ficar na torre parado, não vai dar, velho. Eu falei isso, meu Deus. Ei, tá bom, tá bom, porou, porou. Ah, ah. Morou. Olha a entrada do DTC, meu. Eu não sei o que a base fez certo, ninguém viu? Joga, vou jogar uma flash por cima pra fazer eles gastar alguma coisa, viu? Fih, essa DTC é meu até agora, eu não sei o que eu faço. Vai fazer aqueles, o Henrique, você só vai entrar, você só vai entrar, Lucas. Você só vai entrar, você só vai entrar. Faz a Monotov na incêndio, Lucas. Faz a Monotov na incêndio. Tá comigo, tá comigo. Aham. Tá avançando aqui. Cuidado, avançou no caverna, hein. Escuta, avançou no caverna, hein, velho. Fechou. Tá avançou meio, avançou meio, meio que meio. Preparado. Bora, bora, bora. Ok, bora, bora. Vou avançar na caverna, gente. Peguei, peguei, mais um, mais um. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Calma aí, já sabe qual é a entrada. Vai querer entrar? Não, velho, tem que smoker, velho. Vai querer entrar na... Não, não, vamos voltar. Não, volto. Tá, vai ter meio avançado, então. Ó, 4x4 aí, velho. E aí, a boa é a gente dar um tempo na caverna aqui e entrar na mira B1, mano. Vou fazer uma bang em meio aqui, só pra... Ó, fechou a caverna por cima, pegou a caverna. Voltou, voltou, voltou. É, avançou e voltou. Focou a caverna aí. Vem, vem na mira, vem na mira, vem na mira, vem na mira. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, Henrique. Deixa eu cruzar em você, pelo menos, coi. Henrique, chega aí, né? Eu vou esperar, vou esperar. Aqui, tá aqui. Em cima da torre, em cima da torre, em cima da torre. Tá. Aqui, tá aqui, na torre 1, na torre 1, na torre 1. Tô mirando, espera a caver esboca. Pode ser isso. Calma, calma, espera a caver esboca. Põe a mira aqui. Voltou a cabeça, voltou a cabeça e o sanduíche. Base, base. Tem 3, hein? Base, eu... Base sanduíche, eu acho, sanduíche, eu acho, hein? Tem sanduíche, sanduíche. 2 BDX, tem sanduíche. Base pulando, eu acho. Liga sanduíche. Base pulando, scout. Base pulando, scout. A base ainda, velho. Falei, hein, mano? Falei sanduíche, hein, velho? Confia, mano. Eu morri por um scout pulando, velho, na base. Pô, tá bom. Tá muito bagunçado, velho. Cadê as alps? Vambu, vamos eco-psolete aí. Eu vou eco-psolete, na verdade. Vambu, vamos fazer uma entrada de B2, logo, smoke flash. Vamos por cima. Calma, viu, mano? Relaxa, 5-0. Calma, vamos buscar. Tô meio cautious. Uma terra aqui, tem que trabalhar certinho. Não, eles estão dando clear toda hora, tá ligado? Vamos começar a botar a mira na caverna antes de fazer a entrada, velho. Segundo erro já que a gente faz isso. Suma com uma no ele e bangou uma por cima, hein? Ok. Peguei. L, 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 L. Fora, Fora, Fora Seredor. Fora Seredor. Show, quê? A frente da bug. Pegando aí. Já deu back, já deu back. E aí, vamos rodar esse meio aí, vamos trabalhar esse meio deles. Ainda vamos assarar deles, né? Faz o S-book pra gente aí, Lucas. Vai pro meio aí. Vai pro meio lá, hein. Vou deixar o pé dele no janelão, viu? O Henrique não responde, velho. Não, 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 não. Faz o S-book pra gente aí, Lucas. Vou que ir errado, Spy, mano. Já sei quatro bases. E aí, vai lá, viu, velho. Agora é um tapete, cara. E caiu? É, velho. Eu vi que ele tá saindo e ele é teimoso ainda. Ele tá não, mano. Ele tá... Liga só o 10 HP, liga só o 10 HP. Olha o Shadow, velho, aqui, velho. Tá. Liga 10 HP. É até um boss avançado, galera. Uau, que raiva eu fico com isso. O que aconteceu com o Henrique? Eu não sei o que aconteceu. E aí, velho. Mano, o Bic-T tá parando de funcionar, velho. Voltou. Tô na Moscou, viu, Deus? Não voltou já. Da Liga, tem eu. Janela, eu acho. Primeira janela, eu tô mirando a janela. Qual é a primeira Liga pra mim? Pera aí. Vou aí com vocês aí, velho. Não vai ter jeito não. Acabou de ser o Smoke da Liga. Vou marcar a Liga de 6. Marca a Liga. Boa, amiga. Já não tinha. E aí, vou voltar B1 na mira, vou voltar B1 na mira. Tem esse o que passar a Liga? Tem esse o que passar a Liga? Não. Vou passar na mira aqui, foda-se. Vou gravar aqui, foda-se. Eu vou passar o Janelão, nós vamos passar, vem. Tem o Janelão. 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 Ajuda, entra comigo. Ah, ajuda, entra comigo. Tem o Janelão, velho. Tem vindo junto, velho. Vai, LCSM. O RON era pra gente pescar, tá ligado? Vocês compram dois Alps, um vai B1, um vai B2 e pronto, velho. Tá ligado? Cadê o meio? Trabalha o meio, velho. Cole falou, trabalha o meio, por que você vai B1, velho? Eu falei, é que o meu só não saiu, velho. FG, mano. Não muda agora. Cole falou, trabalha o meio, Alps. O dele estava fácil. Sempre tivesse ajudado, você pescava o F1 agora. O cara, ele estava de cara na liga, ele nem tinha visto. Deixei o poder de jogar o próximo. Dropa... Ah, não dá. Mas dá o seapo aí, Charles, Lucas. Começa a apagar, velho. Começa a apagar. Começa a trabalhar, ó. Começa a trabalhar o meio. O meio deles não é difícil, mano. Vamos trabalhar o meio e tentar pegar um Q no meio, aí. A B1. Vou tentar... Não, B1 sou eu, velho. Velho, minha padrão é B1 ainda. Eu não consegui um round sozinho lá na B1 e fazer o meu trabalho, tá ligado? Deixa eu ir lá sozinho, por favor. Vai lá, velho. Pode ir, velho. Com essa bozada W, velho. Sim, peça o cara de jogar não, velho. Os caras jogaram na retranca. Os caras jogaram na retranca. É LB2, LB2. Dois segredos não, velho. Sim, velho. O dedo copo vai avançar... Tapete lá no B, velho. Fez isso no B, velho. Joga junto no meio, tá ligado? Não pode que eu tomei essas avançadas aí. Perderam a bira aí, velho. Eu vou matar a bira. Eu vou ficar marcando tapete aqui, velho. Porque o Tostig vai avançar tapete. Beleza, velho. Então vai ser teimoso mais uma vez. Eu dou tapete, chá, velho. Ele tá falando na cara de reta. Você não é funda? Não, velho. Eu vou tapete, velho. Minha padrão é tapete, velho. Então vai lá. Tem o dedo coçando, velho. Faz o seu padrão. Só isso. Ele só tá jogando pescando, velho. Pescando avançando B, avançando B1, velho. O que aconteceu lá? Mano, o negócio é o seguinte. O cara vai dar back-term só e jogar uma boa coisa lá. Essmoke meio pra gente. Pede, vai com eles lá pra... Pede, tem smoke meio? Eu tá. Essmoke meio pra gente. Eu não tenho nada. Pra passar, quer? É, pra passar, Jú. Tamo aí, mano. Concentra aí. Tá difícil. Vai cair, sete rounds de terra. Eu peço oscilando muito, velho. Eita, banguei rato. A W janelão ficou cego. Janela, janela ainda. Bocai janelão. L, L avançando. Vou bangar uma L. Vou passar cadeira, mano. Ele tá GW, ele tá GW no L, eu acho. Cheguei L. Boa. Calma, calma. Vantagem nossa, calma agora. Puxa, abre por baixo aí, eu vou abrir por cima. Uhum. 2B, 2B. 2B, tá recuado o L. L, recuado. Marco tá B e tá B1 agora. Peguei janelão. Peguei janelão. Entra B1, entra B1, entra B1. Tem 2A dentro. 2B, 2B, 2B. Um bom B. Tem um E. Correu pra base. Correu pra base. Incendio, velho. Base. Peguei base. Caverna, caverna. Caverna, caverna. Caverna, caverna Lucas. Caverna, caverna. Caverna, caverna. Caverna. O X1. Lembra que ele não solta o alto. Asalmo. Asalmo. So崩á default. Mais o quepropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropropro ظu Gund pensar par o extremo do si no quantifica paralube, O bomba foi plantado. É um só B2, aí velho. Pode falar isso, hein. Cuidado. Relaxa, relaxa. Valeu, valeu. Eu quero, eu quero o drop. Dropei um aí. Tamo sem nada, hein. Bota o meio pra gente trabalhar um B1. Fala aí, mano. O meio deles é um artifício, mano. Só trabalhar um B1. Sim, velho. Só fazer o nosso padrãozinho. Vou colocar pra fora. Vamos tentar pegar vantagem sempre no meio, velho. Bangal, mano, tô sem flash. O flash tá ficando muito com bolts na B1. Muito, muito, muito. Faço pouca liga também. Sem bolts de janelão. Isso que é foda, viu, Henrique? Alp tá perto da B1. É, ele vai avançar. É, ele vai avançar de Alp. Falei muito. Falei muito, foi mal, velho. Henrique entrou ligação, hein. Tem que jogar rápido. Tem Alp lá em cima da base, velho. Tô fazendo avançar do caverna, viu? Nossa, que eu vou aí, galera. Tô pra liga, cara. Ele foi com a janela. Tô mirando a janela na opção. Fica mais escondido pra janela. Acho que ele vai aparecer janela, velho. Tá, fica escondido, escondido. Tô mirando, tô mirando. Ele tá mirando a passada do L, tá ligado? Tá pulando, ele tá pulando aqui pra frente rápido. Janela é um 10 de HP. Vai pra janela aqui. Calma dois, calma dois. Tem um bomb. Vai aparecer dupla, vai aparecer dupla um. Virando pra janela aqui. 42 segundos, hein. Gira B1, vamos girar B1. Consegue ficar na liga, pode ficar na liga escondido? Vou sentar, se cara não aparecer ali. Tá, vamos girar B1. Cadê que pode ter um avançar do caverna, hein, mano? O cara tá jogando com AW base. Ok. Vai dar tempo em baixo não, velho. Não dá pra ir no AW. Eu acho, mano. Ali é boa. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu falar uma parada. O Ferra, ele tá ficando muito com bolts na B1. Eu estou fazendo dois B1 dentro, tá ligado? A gente pode forçar um LB2, pode forçar uma liga rápida, alguma coisa assim. A gente tá forçando... Vamos fazer um eco aí pra explosão liga no próximo. Basicamente é só um defala. Eu nem compro nada, nem compro nada. Vamos entrar B1 mesmo, vamos entrar na mira B1. Bora, bora. Basicamente é só o Fallen em janelão alto. Basicamente. Tem que procurar esse meio e tem que ser mais... É só a gente mocar e passar, velho. Smoke passa, velho. Cabecinha base. 3, 2, B2 e ele dá certo. AW base, AW base. Janela, janela. W base, boiadaço. Ah, cagou. Zoadaço na janela aí, velho. Valeu, 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 valeu. Vamos... A grana tá meio bad. Tá foda de grana, velho. Não, mas dá pra fazer. Compre aí colete 1. Compre colete 1, qualquer coisa. Vamos fazer... Explosão liga lá. O Lucas tem que ter smoke, explosão liga. E o Henrique também tem que... Eu tô só com a smoke ou a flecha, hein, mano. Mano, trabalha o meio certinho aí, velho. Vai, vai, vai. Certeza que ela vai avançar com a mente rata aqui, velho. Se fizer smoke, velho, eu faço. Não, tem certeza que eu tô com a mente rata. Pode fazer, pode fazer a smoke já. Vamos fazer. Vou fazer a smoke de janela lá uma vez, velho. Eu faço. Vem, 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 vem. Faz, faz, Lucas. Faz Henrique, faz Henrique. Já fiz a smoke, velho. Vem, vem, vai, Lucas, vai. Vai com a mente rata, Lucas. Vai com a mente rata, Lucas. Vai com o meu meio, mano. Valei. Tem que ir mais rápido, velho. Deixa eu acabar. Deixa eu acabar. Vai ter dois B1. Vai ter um só B2, viu? Deixa eu ver dois. Entra vocês dois aí, então eu vou botar... Meio que tô aqui. Entra vocês dois aí. Fica P e caverna. Vamos botar B2 com o Henrique, com o Lux. Vou botar o guarda, caverna. 2,5. 2,5 ainda. Tô fechando o meio. Tem cara aí? Tô tentando. Cabecinha, velho. E já não tá muita coisa não, coach. Tinha um AWP marcando eu, cara. Ó o PK, eu acho. Bomb. Não entra, velho. Eu ia morrer por falha sem o McFer, velho. Ia ser assim. Mano, escuta o que eu tô falando, velho. É um Liga, dois B1, um L e um B2, velho. Tá ligado? Mano, o meio tem que trabalhar com AWP, velho. Sem AWP vai ser útil, velho. Não tá adiantando a gente B1, velho. Não tá adiantando. Tem que forçar todos os rounds de meio, velho. Todos. Vamos deixar o Taco bem coça, bem cuzão, então, Taco. Vamos forçar o meio. Se liga, vamos fazer o meio em dois tempos, mano. Confia. Vamos, vamos... Não vai jogar nada. Você não vai jogar nada lá no meio. Você vai segurar. Quando eu pedir pra ficar meio, cola, cola três caras no meio. O Lucas já prepara o smoke pro janelão, tá, Lucas? Já vai dominar três em meio em três. A próxima rodinha. Você prepara o smoke do janelão. Eles vão querer avançar meio. Eles vão ver que não tem nada, mano. Faz três, dois e daí depois, velho. Só sei que tá fundendo o seguinte. É alpe, velho. O cara avança alpe no tapete B, me fode. Avança meio de alpe, fode todo mundo. Se não tiver alpe pra trocar, não vai trocar, velho. Ó, tipo... Já que eles tão forçando muito B1 e meio, velho. A gente tem que smokear o liga janelão. O taco passar. Dois B2, tá ligado? E a gente B2. Beleza. Dois janelão agora. Tá vendo, velho? É ele. Dois janelão, velho. Dois janelão, velho. Dois janelão. Dois janelão. Janela morta ou L? Base. Boa. Vamos fazer então três, dois rápido, então. Moca a janela e liga rápido aí. Vambora. Vou com você, meio. Tô até com o sound. Sim, vamos fazer o resto aí que você tem... É. Tão nosso em baixo fora também, velho. Quatro rounds, velho. É, smoke rápido, velho. Não pode dar chance que os caras dominarem esse meio, velho. Sério. Já entra smokando já o giro da mão rápido. Vou smokar pra... Vou smokar. Vou smokar. Vou smokar. Tá. Eu acho que vai dar errado, hein. Vem, taco. Smoka a liga. Smoka a liga, ducho. Vem, taco. Vou bangar. Vou bangar. Vou bangar. Liga, 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 liga. Fodeu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O L. O L. Não tem como. O L, o L. L lá do trás, o L. Vai logo, velho. Come. Fica a frente. Não pra trás. Embaixo. 2-0. 2-0. Traz a pilota 7 a 1, viu? Mano, fala o seguinte, velho. Olha que ele smokar a fundo, nós vai entrar no walk na smoke, velho. Uma flecha por cima, velho. Olha que eu falar flecha, flechou nós entra, velho. Tá ligado? É smoke do cara, velho. Só isso. Fica só um pra flechar, velho. A gente tem que forçar esse meio, às vezes, também em dois tempos, mano. Eles ficam muito de lado pro meio quando não é meio, velho. Aham. Ó, o tapete vai lá, espera. O smokou. Fica só um pra flechar aí. Cadê? Vai tá errado, cara. Eu fico, eu fico pra flechar. Tem que ter 3 aqui. Ó, smokou. O outro eu vou. Muito cego. O tapete. Tá afim de uma dominaria. Tem que ter um tapete, velho. Vou passar daí, velho. Paguei, 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 paguei. Areia. Areia, certeza. Areia. Tem areia. Ok. Próximo round aí. Tem a... Tem que desmocar ali, velho. Tem que desmocar ali, velho. Tem que desmocar ali, velho. Tem que desmocar ali pra passar. Não, já não abre nada. Vocês não abrem, eu vou ter que abrir pra vocês, mano. 3x3. Virando jornada, velho. Tem as costas, velho. Vai ter base, velho. Não. Base 1. Tá matando a base aqui. Eu mato, eu mato a base. Dois bases. Valeu. Galera, 3x3, só parar a mira, velho. Que vez é, velho. O cotiveiro bombe, c4 plantou, velho. Henrique, tá sem mix não? Não tá falando nada, Henrique. Não tá falando nada. Vamos fazer dois tempos, meio, hein. Espera um pouco pra flechar uma, a gente abre a mira. Segura a smoke lá da B2 lá. Que coisa, vai? Vem, dois tempos meio. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Só o B2. Para a mira aqui. Tem que fazer barulho. Pode desmocar. Ah, calma. Vai avançar. Para a mira, para a mira aqui. Agora avançando aqui. Passou. Colocou? Vou bagar aí, vou bagar aí. Ah, não, não. Mano, eu já falei, velho. Tem que ir dando strafe, aí vocês não sabem entrar. Pega pra chegar lá. Entrei bem um aqui, velho. Tem um base. Ah, é up de base, velho. Ah, é up de base, velho. Bocai já não, velho. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Não é direitinho da ligação. Tá aí, né? Vou entrar mais com vocês, velho. Eu começo pra liga. A mira é minha, velho. Eu quero ir a mira ali. Mata aí. Tá. Tem um up de base, velho. Acho que ele vai atirar pro chanelão ali. Pô, 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 pô. Tem um cabecinho. Vou ficar atirando você aí. Vou ter ele smoke aí, velho. Boa. Até o jornal. Liga. L, L, L. L. Moskou, Moskou. 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 Nossa, que Murphy, mano. Finalizar com um 3, 2, L, vai. 3, 2, L, rapaz. Ô, mano, não joga nada MEI, não, velho. Entra todo mundo aqui, velho, MEI. Troca tiro com esse cara aí, velho. Vai dar uma W vai reinado, pô. Confia, velho. Mano, não tá tendo... Ele smokeou, fez flash, fez tudo que tinha, velho. Eu vou matar esse cara, velho. Eu vou arrancar ele naquele cara. Eu vou arrancar a cabeça dele, tá vendo? Tô vai. Você tá duvidando, meu parça? Tá duvidando? É eu, meu parça! Vai pra cá. Vou pegar L. Vou pegar L. Vou pegar outra L. Tá lá, carro. Vai, vai, vai. Vou pegar outra L. Eu vou, vai. Moskou Fire e eu passei. Foi no Moskou Fire. Fora-te, fora-te. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Bora de focar. Cheguei aqui, vá. Morri. Vai no sentido. Eu tenho marcado, meu parceiro, fodeu. Tô marcando aqui. Tô marcando aqui. Tô marcando aqui. Parando a mira. O mercado mirando aqui. E aí lá onde foi, véi. É mercado. Vamos ver que ele me matou, véi. Ô, ô, o Comi Air vei Zil, véi. Eu tô indo rápido ali, véi. Ô, o Comi Air vei Zil, véi. Eu tô sozinho, véi. Ganhei o Pinch, tá bora aí, véi. Comi Air vei Zil, véi. Bora no deck, bro. Não, eles já viam, certeza. Comi Air, mano. Não, não tem certeza de nada, não. Você não tem certeza nem o que você tá fazendo aqui no jogo, esse jogo aqui. Tem não, eu só falei que ia matar a cara já. Só 14 rounds. Faz o Pinch lá, faz o Pinch lá. Eu tô, eu tô base, viu, peraí. A janela aqui. Ô, a gente precisa de muita WP, véi. Pra ser pescado, véi. Vem. Caverna tem, caverna tem, véi. Um só, é o coxinha. Me dois tem, muito. De nada mesmo. Caminho rápido. Muitos Caminho rápido. Vários, e meio também. Caminho rápido. Três liga, três liga, três liga. Três liga, três liga, três liga. Vem. Três, três. Caverna. Tem quatro, tem quatro liga. Ah, não cegou, liga, véi. Liga, liga, entra no liga. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ainda não. Caverna, C4, C4. Caverna. Não. Trouxe. Bom, 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 bom. Boa. Não sei de onde tá, não sei de onde tá. Liga, liga. Liga, liga. Come ele, come ele, come ele. Ah, ó. Vai, come erva, rapaz. Come erva. Come erva. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Vem acessar aí os forçados aí, mano. Vamos perder os forçados aí. Come erva e zil. Come sloro e sloro. Bora. Vai, processar aí, bora. Come sloro e sloro. 16, 14. I, 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 I can slash. Fora. Eita. Tô aqui pro bomb. Ih, não vai morrer aí, que se vai foder não vai ser. Luquinho, eu tô aqui na, no pixel do... Entradinha é B1, hein. Entradinha é B1 inversa. Entro love, hein. Entro love. Entro love. Você é svoco? Tem Teknine no B2 aqui. Entro love. Entradinha é B1 inversa. Eu smokei. Recuou, vai ficar meio de rato. Tô vendo mais tapete, velho. Fico no forçado. Vai pra base da doce, qual coisa deixa eu me foder, né? Eu tô de MP7. Tô de RP nojento. Preciso ficar mais perto, senão eu vou matar. Pode, check aí, então. Tô minando passada, só mino se você cai, vai. Cuidado a passada da caverna aí, passada. Qual a lagaria nesse meio, tu? Pega esse meio, velho. NB1. Para, liga. É do pé janela aí também. Não, não, não. Ah, não, os caras tá de brinquedo, velho. E aí, tio Fallen, porra? E aí, pala? Mano dos meninos aí, mano. B2, B2, B2. Não, pode ser 2C, pode ser 2C. Muito cego. Cicou B2. Cicou B2. B2. Cicou B2. Boa, boa. Cicou B2. Cicou B2. Chegando. Ai, não. Forrest, velho. Cicou B2. 3A. 3A. 1, 2, 1, 1, 1 plantando. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. E o outro pode estar Forrest. Cicou B2. Segura, segura o mercado, Dush. Segura o mercado, que o Henrique costa voe ele. Segura o mercado. Irmão. Tô aqui atrás do bombe, né? Boa, acabou, 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 acabou. Tô no Forrest. Bombe. Bom, bom, bom zoado. Bom, bom zoado. Calma, calma aí, 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 comi com as costas. Tá meia não, peguei. Ó. E aí, Luque, não, parceiro, quer me fuder, parceiro? Você quer fama, Zé, quer fama, Zé, quer fama, Zé, quer fama, Zé, quer fama, Zé? Eu fico aqui atrás do flash, tá? Zé, tá atrás de você, fama, Zé. Ai, cara, aí bagulho é duro. O bagulho enlouresceu, mano. Quando eu olhei, eu apertei taba que tava sozinho, parceiro. Me dá pra tec-tec aí, Henrique, na moral mesmo, que é pra confiar. Mano, vai ganhar esses caras na tec-tec, fi. É, mesmo. Tec-tec. Vai vendo. Vai vendo. Mano, faz 14x14 aí, deixa eles ganhar aqui os 14, só pra dar emoção, velho. Quer ficar lá em cima ou o que você vai fazer? Vai ali, velho. Vou, vou, vou lá. Tá com alguém aí comigo. Fica no bombe, deixei. Fica aí que vou ficar pra base, velho. De coach, velho. Posso sacar L? Opa! B1, velho. Olha esse RB2 aqui. Entrada inversa, entra inversa, entra inversa, entra inversa, aí. Nossa, muito cego, fodeu, 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 fodeu. Tapete, fodeu. Entrada inversa, entra inversa. Tapete cobeu, tapete cobeu agora. Caiu a areia, 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 areia. Mais um parei. Então liga costa. Ele tem um liga costa nessa delas. Ele plantou pra frente aí, velho. Aí, os dois engolinos, dois engolinos, dois engolinos. Um caverna. Eu tô caverna, né? Eu acho. Mulotovac, deixa o logão ou não? Fiquei lá em cima. Duplo, duplo. Caverna, caverna, caverna. Caverna, caverna. Oh, nice. Mano, vamo buscar ponto por ponto, velho. Eu já vi acontecer. Ponto por quê? Ponto por ponto. Lembra do Fnatic? Cê lembra do Fnatic aconteceu? Cê lembra do NL6MG? Deixa eu falar um bagulho. É só a gente parar a mira, sério mesmo. É só parar a mira, velho. É só parar a mira, velho. Deixa os caras jogarem, velho. A gente tem que entender que a gente não pode errar. Porque se a gente errar, filho, já era. É, não tem erro, velho. A gente tem que parar a mira. Oh, usou de alegria agora. Quero, forçado. Ele vai forçar todos os houses, cara. Todos. Tá, faz a galera ir lá comigo, lá. Eu tô com a Molotov, agora. Cê vai fazer o Molotov? Não. Só se tiver. Flaixei contra, fleixei contra. É o Botos, é o Botos, é o Botos, viu? Tapete, tapete rápido, tapete rápido, hein? Tá bom que o tapete já dábio, tá bom que o tapete já dábio. Eu acho que ele tá na direita, marcando, Lúcio. Fira tapete. Fira tapete, tá bom que o tapete já dábio. Fira tapete. Fira, velho. Tem mais, tem mais, Lúcio. Que eu vá sair. Ele vai querer entrar ainda. Tô vazando. Tô dando tapete, pô. Faz a retranca, retranca, Henrique. Não, deixa que eu... Henrique, eu vou lá. Eu tô de tec-tec. Caverna. Caverna, deram fake, deram fake, aí. Faz coisa de catar a caverna de AW. Mano, caverna eu tô marcando, velho. Confio, eu tô de tec-tec. Moro. Caverna é minha. Coimbra tapete junto comigo e todos. Pode passar L? Pode passar a liga, velho. Pode passar a liga, velho. Pode passar a liga. Marca a liga da do bombe, velho. Eu vou acabar em dois, então. Não morro de costa. Não, Henrique. Fica aí, fica aí. Dá tapete aí, perfeito. Pode passar a liga da tapete. Tem B2, tem B2 aqui. Tô com flash life, velho. No B2, 1. C4, C4, C4. Deve com as costas, hein, velho. Provavelmente tem um cara com a costinha aqui, velho. Chegar uma lotovana de prazo. Oh... O meu pela direita, velho. Ele é até a morte, velho. Ah, mano. Tá guarda, agora tá que tá aqui. O Mikko tem mic, velho. Nossa. Tô sem mic, Henrique. Calma, velho. Tá com a cor do cachorro, hein, mano. Quem tá que tá aqui, não? Vou deitar, dá o ninja. Dá, dá, dá. Ah, meu Deus. Pô, cê deu o back pela esquerda, hein. Pô, cê deu o back pela esquerda, hein. Tem que mirar a minha direita, velho. Tem que mirar algum lado pra mim que ele tá chegando, tá ligado? Cê não tem mic, velho. Cê não tá falando, velho. O Mikko quebrou, velho. Mano, cê muta seu mic e desmuta, cara. Cê sabe fazer isso, não é, Henrique? Eu já fiz isso, velho. É, agora volta. Do nada. Mas do nada é do fio aqui, mano. Mas quando dá o back ali, velho, pode me deixar sozinho. Eu dei o back, velho. Eu morro a janela, mas você tem que ficar mais certo, velho. É, ele girou, velho. Eu girei. Tem Camille de rato. Tem B. Zoado, Camille de rato. Ponte. Não, nem entrou, nem entrou. Foi tapete. Desmulcou e só choveu, mano. Caverna tem. Tem medo. Camille de rato. Entra, Deus. Entra. Cuidado o tapete, Deus. Tem B, tem B. Desmulcaram a liga aqui. Foi ele? Eles desmulcaram a liga aqui. Mano, eu tô indo pro... Tem janela aqui, marcar a janela. Vai ter liga, velho. Vai ter dando liga. Tem caverna, tem caverna. Tem caverna, tem caverna. Tem caverna, tem caverna. Não pode ter encaixado na direita, velho. Caverna, caverna. Caverna, caverna. Ah, não, mano. Que Murph. Tu não me deu tempo. Meio do taco. Pode ter tapete, viu? Pode ter tapete, viu? Pode ter tapete, viu? Pode ter tapete. Alp e meio, velho. Mais. Liga. Tem meio aqui. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Liga, liga, liga. Boa, nice. Come back, come erva. Eu quero um, mais um. Eu quero um, mais um. Eu quero um, mais um. Eu quero um drop, hein, mano. Eu dropo uma aqui. Ah, que Murph do show. Eu pensei ainda que podia avançar nessa dash, mano. Foda, né? Ele acabou a smoke, ele sempre tem. É zica, velho. Mano, penda na farofa, cara. Penda na farofa, cara. Vamos, só B2. Vamos, só B2. Vamos, só B2. Vou com você então, meu parque. Você me chama, não? Agora não é nenhum amigo mais, não? Vamos lá, parceiro. Joga aí. Joga aí, lá. Quando você vai avançar. Come erva. Primeiro tapete. Primeiro caverna. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Mais dois, mais dois. Dois, dois. Dois lá com o C4 de comendo. Os dois. Três, três lá. Um chegando bem atrasado. Ficou um tapete e dois bombes. Dois bombes. Acabou no caço, cara, velho. Trecho os dois, trecho os dois. Boa, boa, boa. Dois, dois, vai em bombes. Já pingou, já pingou. Boa, boa, boa. Peguei. Vai, vai, eu acho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Abriu, 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 abriu. Vamos junto. O que é isso aí que você fez? É com o distanciador, né? É com o distanciador, né? Lá ali, sua direita. Pega a direita aí e vira à esquerda. Pega a rua descendo, velho. Pegou a rua descendo, velho. Pegou a sua luz. Vamos aí, vamos aí. É isso aí, tá? Vamos lá de novo, velho. Você confia? Vamos, vamos lá. Confia, velho. Detentei, tá? Tô com menos grama. Traz você. Traz você. Ô, Zé, me moça erva! Ei, quer pegar? Quer pegar? Não, não, não. Vai, vai, vai com essa bosta. Vou ruxar, vou ruxar, velho. Vai ruxar, não. Compre muita coisa, não, velho. Vou desmogar a caverna. Vou desmogar a caverna. Vou desmogar. A gente vai ganhar lá pra cima. Deixa eu por cima, não. Vou comer, pode entrar ligar. Vai lá, tá? Eu progresso. Você foi, tá? Eu tô pro meio. Não, não pode entender, não. Troca a verna. Troca a verna, um. 10 HP, mais um, mais um, mais um. Fechei. Tá best-tei, tá best-tei. Tá best-tei. Não, velho. Tem meio, velho. A do clear. Ah, mano. Amei o Henrique. Liga. 3x2, 3x2. Liga ali. Morreu? Incendi, incendi. Incendi, incendi. Incendi o bomba. Eu confio, moleque. Valeu, valeu, valeu. O cara não é minha mira, velho. Fiquei cego, mano. Não foi deles, velho. Acabou que foi deles. Não foi, não foi deles, não, velho. Eu vi a flash vindo de trás, velho. Tô com a mira no cara, velho. Pô, avisa aí, mano. Esquece, esquece, esquece. Eu vou cash agora. Ô, tio, confia, hein. Cashzinha, mano. Nossa, cara... É vale faca, hein. Tem. Cê é louco, P90. Vamos, a revocha também. Deixa eu falar um bagulho. Não esquece do que eu falei lá, mano. Deixa eu falar um bagulho pra vocês aí. Tá faltando vocês fazer coisa diferente, cara. Igual lá do nada eu puxei um meio lá e matou o cara mesmo. Cês não trocam com os cara no meio, velho? Tá ligado? É, eu trocou. A gente tem que trabalhar pro meio. Só tem problema aqui, primeiro round. Ó, cashzinha, hein, mano. Toma no c... Agora é o seguinte, velho. A cashzinha, nós tá ligado como é que os cara joga, velho. Tá ligado como é que nós joga, então... Vão pra cima dos carês que tá de brinquedo, velho. Pô, nós é Vasco ou não é? Vasco foi campeão, porra. Vamos honrar nosso destes da gama aí, mano. Ah, mano. Os caras, o nome deles é futebol, olha. Falta só nós. A bala tá cantando, de tudo quanto é jeito. A bala tá cantando. A bala tá cantando.